Aí, pessoal, coloquei todo o sapatinho junto pra não perder, pra fazer a doação. Aí, amarrei tudo junto um do outro, porque... pra aproveitar tudo direitinho, né? Pras pessoas, quando pegarem, não ter que jogar fora, não achou o outro pé. Então, ó, vai tudo juntinho. Amarrei tudo aí, gente. Tive o trabalho de fazer isso aqui, ó. Então, os sapatinhos vão todos juntos, olha. Legal, né, meus amores? Muito bom. Muito bom mesmo. E aqui as roupas, né? Então, aqui as roupas que eu achei e vou colocar na doação. Daqui a pouquinho, a gente vai colocar na doação. As roupas todas boas, limpinhas, cheirosas. É isso aí.